E aí gente, seja bem-vindo a todos, aqui trazendo aqui mais um vídeo E hoje o vídeo, hoje gente, é falando aqui um pouquinho do meu pezinho de limão galera Aqui já faz bastante tempo, acho que tá com uns 8 anos, 5 anos, isso não tinha enganado, não tinha mais Aí gente, ele apareceu, começou a aparecer esses problemas aqui nele galera Queria compartilhar aí com vocês, ver se algum de vocês sabe o que é Será que é um remédio bom pra gente botar nele galera, parece assim uns fungozinhos aí gente Ele tá, fica tipo matando ele galera, peito de limão que botou bastante gente, bastante Tem botado aí todos os anos, aí gente, tá fazendo ele secar os gaios Tipo secando galera, secando o gai Eu tô aproveitando aqui galera, fazendo esse conteúdozinho aqui, compartilhei com vocês Vê se algum de vocês sabe, galera, o que é, por que é Tá tipo secando todinho galera, ficando tudo seco, olha aí ó, quebra a toinha Se qual é o problema, o que é bom a gente botar, fica secando os gaios, tudo seco gente Tá morrendo aos poucos gente, botando tanto limão, sempre tem botado galera, que eu vendo, eu dou pra galera aí, vendo Mas é todo tempo gente, botando ó, só que digitar esse problema nele aí galera Aí ó, bastante, todo tempo, nascendo todo tempo pequenininho galera, todo tempo botando Aí, todo tempo brohando novinho Ressecando as folhas Algum de vocês sabe qual é o problema Não sei o que é não gente, alguém aqui já andou me dizendo, mas também não me lembrava aí, todo seco Esse gai aqui era lotado de limão galera, como sempre eu tinha filmado aí pra vocês Tudo seco, por ali tudo Pois é gente, hoje o meu conteúdo hoje é, mas é compartilhando aqui esses problemas com esse pé de limão Queria saber de vocês, se vocês conhecem e entendem assim de, de pé de coisa assim né galera, de fruto O problema que dá assim é tipo um fungozinho gente, fungo que dá nas folhas E também secando galera, secando os gaios Começou assim gente, esses fungozinhos nele, tipo uns bichozinhos, uns pozinhos Tirar uma folha aqui pra mostrar pra vocês Aí gente ó Câmara porque não tá comparando galera É tipo um fungozinho, acho que é uns bichozinhos galera, um pozinho Isso aqui fica matando as folhas Não sei se é por causa dele que secou os gaios galera Esse gai aqui que secou gente, tava lotado desse coisinho branco aí ó Eu não sei se foi por causa dos, desse negócio gente, sei que secou o gai todinho ó E agora tá passando ali pros outros, bastante limãozinho botando aí ó Tá bom? Queria compartilhar com vocês aí, quem sabe, se não tem alguém aí que conhece É um remédiozinho bom, comentário aí de vocês que seria bom eu botar nele Eu vendi, vendi bastante limão Pra galera aí Os vizinhos pedem, às vezes eu dou Mas tá, tá como se eu quisesse morrer galera Olha aí, olha o tamanho desse gai que eu vou tentar arrancar dele ó Olha aí, saiu a facinha Olha aí gente Até umas formigonas saiu de dentro galera Olha aí, conta a raiz dele aí ó Quebrei aí galera, olha o tanto de formiga que saiu de dentro aí Pois é gente, ó Tô aqui pertinho dele aqui Acho que ele, desde que tá indo assim, se continuar ele vai morrer galera Não queria não, porque a gente serve pra nós, aí às vezes a gente vende É isso aí, queria perguntar a vocês aí, traindo esse conteúdozinho aí Compartilhando aí com vocês aí, tá bom? Tá chegando aí os dias aí da Piracema Eu vou passar um período até bom galera, sem pescar Tá bom gente, aí eu queria fazer uns conteúdozinho aí, diferente Pedir a todos vocês aí que não abandonem o meu canal, tá bom galera? Não abandonem, que sempre vai ter conteúdozinho aí Quando começar aí a liberar de novo pescar Aí nós estamos na rotina de novo, beleza? Acho que falta uns 3 dias aí Vou dar uma pescadazinha antes de começar gente Começa aí o período da Piracema, vou dar uma pescadazinha Pois é, aí hoje eu resolvi aqui, eu já falei Pra eu já fazer um conteúdo e comentar Que muita gente assiste Muita galera aí, quem sabe se alguém não entende Pra um remédiozinho bom pra gente botar nele Até o tronco tá ficando todo seco gente, ó Cheio de formiga Até o tronco dele tá ficando todo seco gente Pois é gente, hoje eu fiz conteúdozinho hoje aqui Falando sobre esse problema aqui nesse pé de limão galera Mas apesar do problema gente, ele ainda tá lotado Olha o tanto aí gente, ó Pois é gente Isso aí qual é o problema, olha também esse gás seco aqui, ó Se for quebrar, eu não sei se é bom gente Tirar esses que tão seco tudinho O que é que vocês comentem aí Me dão essa força aí, comenta Com um remédio bom Que serve, ou se é porque ele já é velho mesmo Ele é um tempo já gente Olha gente, toma essas caixas aí, ó Olha como tá esse gás aí galera, ó Olha como tá esse gás aí galera, ó Pois é gente, queria só compartilhar com vocês aí Se algum de vocês entendesse, tá bom Apareceu esses fungos nele, como já mostrei E secando os galhos aí galera Não sei qual é o problema nele aí Tá certo Aproveitar esses diazinhos aí Fazer uma pescariazinha E qualquer momento eu trazendo aí uma pescaria novamente aí galera Aí a gente seca até por cima lá É de cocozinho e tá bonito gente É o carregadinho, ó Olha eu também esse cacho aí galera Pois é gente, mas o meu principal aqui é o pé de limão E aí ficando por aqui, queria compartilhar com vocês Esse problema aqui que apareceu no pé de limão Secando e fungo nas folhas galera Bom, qualquer coisa, se alguém quiser comentar aí Me ajudar, qual é o remédio bom Qual é o problema Tá bom? Deus abençoa a todos E ficamos por aqui, até o próximo vídeo Fui gente Tchau 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 Tchau